Música Música Simba Pachinapa, let's go Let's go Música 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 O que é isso? O que vocês estão fazendo aqui? Quem faz o 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 Nee? Como vocês estão fazendo aqui? Os grandes teus nos Estados Unidos! Vamos! A sogar de Chen Field! Conheço a sua nena charlas! Símbala, Simona! Simona! Simona, Simona! 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 Simona, Simona! É... É Downrem Show! É Simtim! Simona! Simona assume a classify em bichão. É Downrem Show! Fui, meu irmão! Eu não vou errar, meu irmão! Achei! Fui, meu irmão, eu vou errar! Fui, meu irmão! Fui, meu irmão! Fui, meu irmão, eu vou errar a pena! Fui, meu irmão, eu vou chegar aqui aqui! Fui! 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 Viva a escola!